O crime foi no cruzamento da 9ª avenida com a rua 203 no setor leste universitário. Segundo a polícia, o major da PM, Eduardo Bruno, de 41 anos, foi esfaqueado por um outro homem numa briga de trânsito. O criminoso foi contido pelas pessoas que estavam por perto e preso em flagrante. Segundo a polícia, a discussão teria começado por conta de uma vaga de estacionamento. O major e o motorista teriam discutido e aí a briga evoluiu. O motorista desceu do carro com uma faca e acabou atingindo o major. O policial estava em horário de folga no momento da agressão. O major é instrutor de tiro da polícia militar. Ele estava armado, mas não disparou. O major foi trazido aqui para o Hospital de Urgência de Goiânia para passar por cirurgia. Ele recebeu um golpe de faca no braço e acabou atingindo uma artéria. O segundo foi acima do peito. Mesmo assim, ele chegou aqui consciente, conversando, respirando, sem a ajuda de aparelhos, ou seja, normalmente e também sem correr nenhum risco. O motorista que esfaqueou o major vai ser indiciado por tentativa de homicídio. E segundo o delegado do caso, pode pegar até 12 anos de prisão. E segundo o delegado do caso, pode pegar até 12 anos de prisão.